Aqui do Quai, então gente, eu vou entrar primeiramente na carteira aqui do Quai Vocês vão clicar no saldo de vocês, ó, lá onde tá o valor que você tem na carteira Vocês vão clicar na opção sacar do lado esquerdo, clica lá E lá em cima, aqui você vai escolher o valor, vou escolher aqui o máximo que eu quero sacar É R$20,00, apertar em sacar Aí vai vir pra essa página aqui Lá em cima você pode vincular suas contas bancárias Pixi Ó, transferência bancária, mercado pago e Pixi também novamente lá embaixo Aí eu clico aqui em Pixi, aperto aqui em confirmar Aí verificação aqui no WhatsApp, vai lá pro WhatsApp com um códigozinho Você vai enviar isso aqui, vai voltar lá, volta pra cá e você clica lá, verificação via SMS E agora vai cair um código, gente, aí você inserir esse código E automaticamente você vai receber a confirmação, vai cair pra você Prontinho, família, já fiz meu saque, tá lá embaixo, saque sobre revisão E aí, tudo certinho, família? Já fizemos saque agora E agora deixa o likezão e se inscreva aqui no canal Deixa aquele likezão e claro O link aí, quem quiser participar de alguma tarefinha É só clicar aqui na descrição, que tem vários links aqui no meu perfil Pra ajudar vocês aqui no Quai A conseguirem um bom dinheiro, ainda mais a promoção de 3 mil reais que ainda tá rolando aqui na plataforma Tá aqui embaixo, o bônus de 3 mil Quem quiser participar, é só clicar no link aqui abaixo Deixa o likezão, comenta aqui se eu ajudei vocês E claro, não se esquecem de compartilhar o vídeo com amigos de vocês E se inscrever aqui no canal E aí, o bônus de 3 mil reais que ainda tá rolando aqui no meu perfil